A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um momento de desistir a teoria da noite E o que eu me engano Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te dar 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 E me dá pra me, me dá pra ti, sebe me hrali, se eu me fali, e eu te juro não vim. Pronto é pra me, me lhes lasci, sebe me hrali, se eu me fali, e eu te juro não vim. . Vou me ver se você, não me nega, não me doce para mim Vou me ver se você, não me nega, não me doce para mim Amém.